Oi gente, eu tô parecendo com essa cara aqui toda, ó, parecendo que passou cola Que eu tô testando uma máscara, né, que eu comprei ali Mas eu vou começar rapidinho de novo Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar aqui minha rotina noturna, vocês estão vendo que ainda tá clara Mas agora são 5h30, né Eu decidi começar esse vídeo 5h30 e terminar ele umas 11h Que é a hora que eu meio que durmo Que depois que acabar aquela novela lá, que tá passando agora Ah, como é que ela chama, amor? Ah, eu nem lembrei, gente, mas é a novela das 9h Então eu vou gravar um pouquinho agora, a Sofia tá deitada Eu vou até arredar ela mais pro canto Porque muitas pessoas falaram que é ruim ficar deixando ela aqui Realmente é ruim porque eu vi que ela tá rolando bastante Porque ela dorme comigo E nela dormir comigo, gente, ela fica arredando, arredando E tipo assim, ela, tipo, se ela fosse maiorzinha, era culpa dela subir em cima de mim Então eu realmente vou começar a colocar ela mais no meio Mas sim, ela dorme comigo Vocês vão ver tudo aí hoje, tá bom? Que eu vou gravar até a hora de eu ir dormir Então se você é novo aqui e acabou de cair aqui de paraquedas Por acaso, deixa seu like e se inscreve aqui no canal, tá bom? E eu tenho um canal aqui pra recomendar pra vocês E é um canal de um casal Eles foram pai aos 16 Só que eles estão juntos desde os 13 anos, tá bom, gente? Eu conversei com eles e eles são muito fofos Eles falaram que estavam juntos desde os 13 anos e aos 16 Eles foram pai e hoje em dia está com 21 anos E eles é novo aqui no YouTube E eles têm um sonho muito grande de crescer Inclusive lá no meu Instagram, que é o Thais Souza Eu falei muito pra vocês sobre isso Se você tem um sonho de crescer no YouTube, não desista, tá bom? E se você puder ir lá ajudar, se inscrever no canal deles, tá bom? Eles estão começando aqui agora Eles foram pai aos 16 O link do canal vai estar aqui na descrição, tá bom? Caso você queira conhecer lá E é isso, gente Agora vocês vão aí acompanhar a minha rotina Só pra começar, o meu namorado Ele está aqui na penteadeira Porque ele adora se olhar no espelho, né amor? Ai, eu ia Ai, eu tô falando Ele não tá mexendo com minhas gotas de unicórnio Eu tô falando pra vocês Tipo assim, eu acho que ele gostou mais da minha penteadeira Do que de mim mesmo Porque toda hora ele vem aqui Mexendo em minhas coisas Eu já até maquiei ele, tá? Só que ele não quer que eu poste a foto Deixa muito like aí Comenta muito aqui embaixo Que quem sabe ele deixa eu postar a foto, né amor? Lá no meu estragão Inclusive, ele também tem um canal Pra começar o vídeo logo É, acompanha aí Que eu acho que eu já falei demais Inclusive, eu vou tirar isso na minha testa Porque também eu não dormi já, ó Olha A minha princesinha dormiu, gente Ela não pode dormir, não Sofia Meu amor Que princesa que ela é Vocês pediram pra me É, mostrar ela mais aqui E arrepiar Ai, gente, ela tá rindo Ai, que fofa Meu papai me pega Me pega Ah, o vovô vem pra cá hoje Vem O vovô vem O vovô vem pra cá hoje Vem Só o vovô vem do mal Ai, gente Eu Tenho que tomar bebeu na minha cara Olha como é que eu estada E Começar a fazer comida, né Vai fritar uma linguiça mesmo, sabe Então, assim Eu só vou Fazer um mexido aqui Pra me comer Que a comida que já tá aqui E vou terminar de fazer Vou terminar, não Eu vou começar a fazer comida Vou mostrar aqui pra vocês Dessa comida aqui pra mim Tem feijãozinho ali também Aí eu taco É Taco não, né Aí eu coloco o ovo ali no meio Mexido, pronto É Mas aí Eu vou fazer comida, né O que você tá fazendo? Vai dar água, neném? Não vou Terminei de comer aqui Não tô aguentando comer mais, não É, gente Vida de manhã é assim Eu tava indo começar a fazer comida Sofia chorou, chorou, chorou Até eu dar meu peito pra ela, né E aí Tchau, tchau. 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 Ele comprou, né, amor? Felizmente, né? Muito obrigado, Marqueles. Obrigada, Ana Céu. Obrigada por comprar pra mim, meu filho. Eu, hein? Yay, bebê! Ela chorou. Ela chorou aí, pai? Ela ficou direto, só tomando. Ela chorou, pai? Chorou, não, ainda quietinha. Meu bebê! É demais. Tom, tom. É bom demais, cara. A gente chorou o Maxiano, que vai terminar de fazer comida, né? A gente comprou aquele tempero traseiro, né? Aqui, olha. Ele é caseiro mesmo. O Maxiano vai terminar de fazer comida porque a Nelly chorou. Eu peguei ela. Aí ele tá fritando umas linguiças ali. E vai afogar feijão, né, amor? Queria panela de afogar feijão? Ué, qualquer panela você afoga feijão, ué. Mas vamos pra panelinha. Aí, pega essa panelinha aí, ó. Gente, olha lá o Maxiano fazendo comida. Ai, que tudo. Dá um salve. É, galera. Já deu uma dormidinha. Meu pai tá comendo. Maxiano também, né? Só sobrou eu. Só sobrou eu. Vou lá pôr comida pra mim agora. Gente, eu terminei de almoçar... É que almoçar, gente? De jantar. Eu tava ali no Estragão e eu conversei. Eu fiz uma live com uma fã. Então, se você não me segue, vai lá no meu Estragão. Vai tá aqui na descrição. Agora são nove e oito. Eu só vou esperar a novela começar. A novela das nove começar. E vou gravar pra vocês que agora eu vou ficar deitado mexendo no Estragão mesmo. E quando a novela começar, eu vou começar a assistir ela. Agora eu vou mostrar a situação com vocês. Sofia, ela tá aqui, linda, maravilhosa. É, o prato de comida meu tá aqui. E tipo assim, sabe? A comida, eu deixo ela dormir no fogão mesmo. Eu tampo bem tampadinho e deixo dormir no fogão. As vazias eu lavo só de manhã, sabe? Inclusive, eu vou beber água porque eu tô com sede. Então, é isso, gente. Eu vou, as vazias e as comidas eu deixo tudo em cima do fogão mesmo. Agora eu vou deitar ali, né? E vou ver se eu converso com mais fã ali. Gente, agora a novela começou. A gente tá vendo aqui. Aí tá todo mundo ali. Tem pé porque as televisão é pra ver. Meu pai, tá vendo? A neném. A neném tá ali olhando também, né? Aí eu tô vendo a novela aqui. Quando a novela acabar, eu volto com vocês aqui, tá bom? Gente, a gente tá vendo TV, né, amor? Tá vendo? Tá, né? TV tá pra lá. Tava ali vendo a novela, né? E meu namorado pegou. Me lembrou do chocolate que ele tinha me dado. E aqui eu tô aqui com o meu chocolate vendo televisão. Gente, eu liguei elas aqui só pra falar com vocês. Que aí a novela acabou, como vocês estão podendo ver. Tô fazendo a Sofia dormir. Eu vou dar também, porque eu tô morrendo de sono aqui, né? Teve a última só pra vocês verem. Fazer a Sofia dormir. Que na hora que ela dormir, eu vou deitar ela aqui. Ela dorme aqui. Aí eu dormo aqui do lado dela. E meu namorado aqui, tá bom? Eu vou fazer ela dormir aqui. Depois eu volto com vocês. Mas com certeza deve ser no escuro. Então vocês devem... Ai, escutar só a minha voz, tá? Vou fazer ela dormir aqui agora. Gente, tá escuro aqui, né? Vocês devem estar vendo nada. Mas eu só vim aqui me despedir de vocês. Porque eu vi todo mundo dormir, sabe? E eu vim me despedir aqui de vocês. Foi essa a minha rotina noturna. Se você gostou, deixa o seu like. Até o próximo vídeo, gente. Tchau. Tchau.